Era uma vez, no distante reino de Fortuna, o nobre rei que vivia com sua jovem linda rainha, a quem faltava apenas uma bênção para completar sua felicidade. A jovem rainha desejava por uma criança para amar que tivesse uma pele tão branca como a neve, seus lábios tão vermelhos como os rubis e seus cabelos tão negros como o ébano. As preces da rainha foram atendidas e ela concebeu uma criança delicada com flocos de neve, que aqui ainda era o nome de Branca de Neve. Mas a alegria do rei repentinamente transformou-se em dor. Sua amada e gentil rainha lhe foi arrebatada e levada para o céu. O rei a pranchou de coração partido, mas finalmente submeteu-se ao pedido do seu povo e casou-se de novo. No entanto, o coração da nova rainha era frio e mau. Espelho, espelho meu, diga, há alguém um mundo mais derro do que eu? Somente a verdade se reflete. Ninguém no mundo é tão derro do que eu. Ela não contava com Branca de Neve, que mesmo na infância demonstrava uma promessa de beleza e que um dia ofuscaria da rainha. Mas aconteceu que no reino vizinho da bravúria apareceu um valente e lindo príncipe. Ele disse lindo. Deus, fora daí! Vamos! Sai daí! Vá, chope, chope! Valeu, chope! Este é o príncipe encantado, herói de nossa história e destinado a amar Branca de Neve de todo o seu coração. Volte aqui! Senhores, senhores! Volte! Não, em frente a realeza. Eu peço que me perdoe, senhores e senhores. E se a essa altura estiverem querendo saber o que os Três Patetas têm a ver com a história de Branca de Neve, é muito simples. Nessa versão, estamos contando a história de Branca de Neve e os Três Patetas. 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 Nenhuma criança amou tanto o inverno quanto o Branca de Neve. O gelo cobriu todo o lado do palácio com seus dedos brancos. E ela ficava imensamente feliz enquanto patinava por sua superfície. Somente o amor de seu pai lhe dava maior prazer. Com o passar dos anos, a sua áurea de bondade parecia lhe dar maior encanto. Assim como a beleza de Branca de Neve era realmente abençoada, o era também o seu coração. Sem perceber, Branca de Neve despertou ciúmes em sua madrasta má, a rainha. Branca de Neve e os Três Patetas. Espelho, 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 espelho. Alguém no mundo mais bela do que eu. Na verdade, rainha, és bonita demais. Mas Branca de Neve será ainda mais. Pois então eu cuidarei de Branca de Neve. Obrigada, obrigada a todos. São todos tão lindos. Eu não sei qual aqui é o dinheiro. Vergonha, Alteza, mas não deve haver nenhum antes de sua festa dessa noite. Ah, mas isso é esperar demais. Vem, se a solta e se quiser abrir apenas um, eu sugeriria esse aqui. Obrigada, Mac. É melhor que tire os outros daqui antes que eu os abra. Ah, mas que lindo. Ai, é tão macio. Eu posso perguntar quem me deu isso? Fui eu, Alteza. E eu sei que venho te decidir, por favor. Para você, querida linda, tudo o que quiser. Mesmo que eu tenha que deixá-lo, diz-me. Deixá-me? Eu vou me casar. Ah, com prazer. Se nos atender, Alteza, seremos grátis para o resto de nossas vidas. Como eu poderia recusar-lhes? Eu lhes desejo toda a felicidade no mundo. O que eu posso dizer é que esse tipo de dia é algo que acontece com você. E, may I add, that I'll always be glad that's what made it happen with me. A million bubbles are ringing. There's nothing you can do to see my ears. Boys and girls can't miss yet that daylight is a month. In a million years A million birds are singing Inside the one you love appears Such a magic state only comes your way for fun In a million years 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 To die so blue that it looks and do There's a Christmas we feel in the evidence So let our hearts be merry While Mother Nature did receive How the crazy kids For a day I did that some one In a million once In a million years 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Perdoe, Almeida, mas eu não ouço desvandelecer a rainha. Você sempre foi lheado e dedicado. Eu sei que a culpa não é sua, Roger. Com a mesma fidelidade com que sempre teve ao rei, exilarei pela senhora até que esteja livre e feliz de novo. Obrigada, Roger. Não perca as esperanças, Alteza. A liberdade não tarda. E no bosque não muito distante daqui, um menestral errante fez seu acampamento. Vejam, vejam e vejam. Prestem atenção, minha boa gente. Eu sou Quinto, o magnífico. Quinto, o estupendo. Quinto, o colossal, é? Ei, espera um pouquinho. Não acha que deve me apresentar primeiro? Quem deixou esse intrometido entrar aqui? Essa é boa. Se não fosse por mim, você não falaria. E se você ficar falando por nós dois, eu não vou poder falar mesmo nada. Pois é, esse todo, a minha esquerda, é o quarto, pessoal. Meu quarto servente. Com sua licença. Você é o nosso Quinto Servente. Veja o seu nome. Quinto. Eu sabia, eu sabia que ele ia me sair com essa gracinha. Com esses amadores, eles sempre fazem isso. De escola de mim, vamos. De escola de mim, eu abdico. Ele é muito bom. Muito obrigado, senhores. Obrigado. E agora, atendendo a insistentes e lisonzeiros pedidos, eu farei aparecer um produto de horticultura tão complicado que nunca, até esse momento, foi cultivado com sucesso. Hum! Observem. Não há nada oculto em minha capa. Não tenho mangas, espelhos, molas ou instrumentos. Vejam. Eu estou mostrando este vaso de ramos secos que irei transformar num ramo florido bem diante dos seus olhos. Observem atentamente. Não terão tempo para piscar os olhos. Al! 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 Acabem! Pronto. Foi maravilhoso, rapaz. Você é melhor que qualquer um de nós. É, mas ele sabe, ele tem inteligência. Ele tem mais que isso. Ele tem estilo. Sim, é isso que está me preocupando. Sabe, você é bom demais para um espetáculo pequeno como o nosso. Mas que história é essa? Vocês são os melhores amigos que eu tenho no mundo. Não é isso. Você tem classe e nós não. O que precisa agora é estudar com os grandes sábios. Os aristocratas. Eu não preciso aprender nada que vocês não possam me ensinar. Não. Mô tem razão. Não somos ninguém. Ah, não para mim. Claro que não somos nada. Veja quanto tempo passamos fome. E o tempo que passamos presos na cadeia da aldeia. Sem mencionar que fomos atirados na prisão também. Se ignorante, está repetindo o que já foi dito. Por favor, não entenda mal, Quarto. Não queremos perder você. Nunca lhe contamos a verdadeira história de como o encontramos. E por que não? É alguma coisa que envergonha vocês? Não, não. É que nós nunca tivemos oportunidade para isso. Mas eu acho que esse é o momento certo. Venha até aqui, filho. Quero falar com você. Tudo certo. Aconteceu há cerca de 14 anos em Fortúnia. É, estavam celebrando o compromisso entre a Princesa Branca de Neve e o Príncipe Encantado de Braca... 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 Ah, não é um casamento verdadeiro, você compreende? Ela estava com 3 anos e ele com 7 anos. Mas é assim que se faz em um círculo de reais. Foi por isso que nós fomos para a cidade. Nós bem que podíamos ter ficado em casa. Os negócios estavam muito mal. É, e também as coisas que vendíamos. Estávamos fazendo o truque do coelho. Vocês se lembram? Muito obrigado, minha gente. Obrigado a todos. Quando quiser, professora. A seu dispor, maestro. Ah, observem os segredos das servas. Uma receita importada por meu ilustre sócio e por mim. Do ilustre mestre de judô que nos é grato por intersalvo a vida. Quando foi mordido por uma cova em estado emocional. Nos lodaçar distância de uma selva incremente. Agora, assim como o rio, uma selva é apenas uma selva. Essa poção única não apenas cura todos os mares conhecidos que atingem a humanidade. Mas também reduz, o peso acaba com frio e os restados cabelos que... Com licença. O senhor não é aquele que comprou um vidro dessa poção Yuki nesta mesma cidade há cerca de um ano? Aham, o senhor tem boa memória. Por favor, poderia vir até aqui? Pode prestar ao mundo um grande favor. Conte a esta boa gente quantos vidros de Yuki usou para conseguir esta linda cabeleira que estamos vendo. Nem ao menos um. Eu usei apenas uma pequena porção. Ah, estão vendo, senhor? Ah, são banho de mentirosos. Eu comprei uma garrafa dessa porcaria no ano passado e vejam o que aconteceu com o meu cabelo. Não liguem para ele, pessoal. Vejam o que Yuki fez com o nosso amigo aqui. Cabelo tão abundante que um chimpazé... Então, quem vai comprar? Não, tá, Fábio. Um de cada vez, hein? Um vale por três, quatro por uma caixa. Façam inveja a seus amigos, surpreendam suas esposas. A senhora, façam uma surpresa a seu marido. Ah, gostaria. Então, quem vai levar? Quem vai levar? Mas o que lá? Vocês acreditaram nas palavras daquele velho maluco ao invés da nota? Antes de começar a usar Yuki, eu era mais careca do que ele. Acontece que posso provar isso. Vejam só. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mas finalmente conseguimos escapar deles. Então vamos gastar a pele. Foi quando ouvimos pela primeira vez. Então você me morder, né? Mas eu dou um jeito de... Não deixe ele escapar. Obrigado, obrigado. Me ajuda aqui. Obrigado, obrigado. Venha, venha. O que aconteceu? Ele está vivo? Não, ele está vivo, mas tem um galo enorme na terra. Quando ele caiu, deve ter batido na rocha. É melhor a gente tirar ele daqui. Depressa. Pedro, vamos com calma. Cuidado. Segura. Calma. Vamos. Calma. Considerando os acontecimentos, achamos melhor sair da cidade o mais depressa possível. Ele está inconsciente há muito tempo. Estou preocupado. Ele vai ficar bom. Não é, meu filho? Vejam, ele está abrindo os olhos. Não tenha medo, meu filho. Nós somos seus amigos. O que aconteceu? Você machucou a cabeça. É, numa pedra. Diga-nos onde mora, filho. Vamos levá-lo para casa. Você quer ir para casa, não quer? Eu... Eu não sei. Qual é o seu nome, filho? Eu... Como se chama? Eu... Eu não sei. Quem era o homem que estava batendo em você? O... O homem. Não faz mal. Isso não importa. Procure descansar. Cuidaremos de você. Até que você se lembre quem é. Senhor, eu vou agradecer. Hã? Nós? Nós? O pobrezinho está tão confuso que pensa que é duas pessoas. É. Você perdeu sua memória. Não podíamos deixá-lo lá. Corria perigo. Tentamos descobrir seu pai, mas não podíamos. Então adotamos você. E você nunca nos deu uma razão de queixa. E não pretendo dar nenhuma razão de queixa no futuro. O futuro, meu rapaz. É disso que queremos falar. Suponhamos que de repente se lembra do seu nome verdadeiro, dos seus pais. Pois é. E se isso acontecer? Mas para quem é a sua primeira razão? Para você. Isso é quem. E a nossa primeira razão é ver que você tem seu lugar verdadeiro no mundo. Eu sinto muito, vários e queridos pais, mas não se livrarão de mim tão facilmente. Mesmo que eu descubra que sou o imperador da China. Portanto, vamos parar com essa soliça de que pertenço ao mundo melhor. Um dia eu vou provar o quanto sou grato pelo que fizeram por mim. Madame, o que você está fazendo aí parar com sua cabeça mole? É o trabalho. E você vai encher aquelas garrafas, seu cara de melancia. Foi assim que Branca de Neve sumiu dos olhos de todos que a amavam. E para silenciar a todas as perguntas, sua madrasta fez saber que ela e sua amada princesa haviam se recolhido em piedoso luto pelo espaço de um ano inteiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um ano inteiro com isso. Mais um dia, minhas roupas de viúvo o teriam afastado. Livre, afinal. É a rainha toda poderosa, não de um, mas de dois reinos. O seu e do príncipe encantado. Nenhuma mulher jamais conseguiu tal poder. Você providenciará uma celebração em homenagem a mim. E deverá ser a festa mais extravagante da história. Ah, agora chegamos a um assunto delicado, majestade. Seus gostos dificilmente poderão ser chamados de frugais. E os cofres estão vazios. Que estranho. Eu não me lembro de ter reduzido os impostos. Pelo contrário, as senhoras dobrou em ambos os reinos há apenas um mês. Bom, então o mais simples será dobrá-los novamente. Agora os convidados de honra para a minha celebração. Quem depois de mim e meu estúdios estão ansiosos para ver? Receio que seja a Branca de Neve. Nunca. Seria conveniente, já que o povo anda perguntando por que ela nunca é vista em público. O povo, o povo. Eu ordeno que use a espada mágica do poder. Para que ela seja varrida da memória do povo. Senhora, a mágica dessa antiga espada é tão poderosa que eu não me atrevo a usar em seus últimos três desejos, salvo em casos extremos. Está me desafiando, Kondyoga? Nunca, majestade. Mas não podemos desperdiçar o poder da espada. Ela tem que ser destruída. Está se esquecendo, minha cara senhora, que somente posso invocar a mágica da espada para bons designos. E o assassino? Aquele que nos livrou do príncipe encantado? Ainda confia nele? Roger, o caçador, não estaria vivo se eu não confiasse. Então, antes de chamá-lo de novo. E dessa vez eu quero provas de que cumpriu as ordens. Que tipo de provas? O coração de Branca de Neve necessitou. Estou cumprindo as ordens da rainha. Abra a porta. Alteuda. Roger, por que foi? Perdoe-me. Mas, linda, aquela sua criada que lhe pediu permissão para casar, ela está muito doente e pede que vá vê-la. Ah, não. Mas eu não posso ir, ela. Eu estou presa aqui. A rainha lhe deu permissão para visitá-la. Eu deverei levá-la até lá. Quando? Quando poderemos ir? Assim que tenha trocado de roupa e sairé. Eu, eu serei rápido. Mas, linda, agora não sei a vida ao dia. Ela se mudou. Sua casa fica logo depois daquelas armas. Não, por favor, não. Eu não posso. Eu não posso fazer isso. Perdoe, minha Alteza, perdoe-me. Mas por que? Por que você quer me matar? A rainha, ela tem ciúmes de sua beleza. Não deverá nunca voltar ao palácio, compreende, princesa? Agora puxa. Salve sua vida. Fuja. Fuja e não volte nunca mais. Nunca mais. Não vai. Fuja. Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Claro, eu estava mesmo perguntando a Quarto se essa região não lhe parece familiar. Infelizmente não. É claro que não. Ele era muito jovem para que suas faculdades cogitativas registrassem. O que é que você falou? Nada nesta região lhe parece familiar. Nós agora vamos voltar triunfantes com o espetáculo de primeiras. Isso mesmo, sua grande chance, Quarto. Sim, se a rainha gostar de você, todas as cabeças coroadas da Europa estarão a seus pés. Bem, chegamos. Chegamos aonde? É nossa residência de verão. Essa casa de bonecas? Casa de bonecas. Essa, meu filho, é a casa dos sete anões. Apenas poucas minas do Palácio da Rainha e é nossa, toda nossa. Espera um pouco, eu pensei que tivesse dito que pertencia aos sete anões. Me pertence mesmo. Mas eles nunca estão aqui nessa época do ano. E é a última vez em que os filmes nos convidaram para ficar aqui. Saltem todos e peguem as coisas de que iremos precisar. O problema é que teremos que ficar todos de pé, porque as camas são pequenas para podermos nos deitar. Mas qualquer coisa é melhor que dormir na carroça. Para mim está bom, estou acostumado a dormir como uma bosta. É por isso que sempre rola na cama. É, e eu durmo até de cabeça para baixo. Claro, ela está cheia de penas. Ah, um bilhete. Estamos trabalhando nas minas do Rei Salomão. Voltaremos no Natal. Fiquem à vontade. Assinados os sete anões. Eles têm medo, fecharam a porta. Você primeiro. Eu ainda me sinto um intruso. Ah, você primeiro. Não, não. Você primeiro, Valente. Eu insisto. Ah. Que tal você achou? Ah, ótimo. Contanto que eu me lembro de ficar curvado. Tem mais um quarto aqui. Um dos anões ainda está aqui. É impossível. Deve ser um assaltante. Atenção. Quando eu o pegar, vocês vêm me ajudar. Mas por que acordar? Então, ele precisa de tudo. Não, não. Pera, pera, pera. É uma música. O que ele está fazendo aqui? Os anões já vêm emprestar este lugar para todo mundo. Eu acordo. A cena é tão bonita. Desculpe, senhorita. Nós não queríamos acordá-la. Onde estou? Como eu vim parar aqui? Está na casa dos sete anões. Mas não sabemos como chegou aqui. Acabamos de chegar. Ah, eu me lembro agora. Foi a rainha. Ela tentou mandar me matar. Por favor, me ajude. Eu estou correndo o perigo mortal. Mas é claro que iremos ajudá-la, senhorita. Mas primeiro, diga-nos, por favor, quem é? Branca de Neve. Não é a princesa Branca de Neve? Sou. É uma princesa de verdade. Quem são vocês? Nós somos apenas falta de um banco, doutor. Mas de agora em diante, seremos seus guardiães. Exatamente. Pode contar conosco. Acontece o que acontecer. E para sempre. É. E quem nos trouxe ao nosso reino? Nós viemos fazer uma apresentação no palácio. Estou preparando uma grande comemoração esta noite. Mas assim que terminar, nós a levaremos para onde quiser ir e onde esteja salvo. Ah, obrigada. E enquanto isso, que tal comermos um pouco? Eu estou comendo e estou certo que a princesa também. Acho que estou. Ótimo. Roubamos alguns ovos. Isto é, tomamos emprestado alguns ovos num parque perdido que encontramos. Vamos cá. Eu vou acender o fogo. Eu vou acender o fogo. E eu preparada mesmo. Eu posso fazer fogo se tiver em farinha. Farinha? Farinha? Ah, farinha. Nós temos um barril cheinho de farinha. Você primeiro. Ah, não, não. Comece com isso. Lá de baixo pegar, vai. Tá bom, tá bom. Cuidado. Tá bom. Vamos que eu ajudo. Vamos lá. Desculpe. Aqui estamos. Todos por um e tudo. Senhor, está feito? Aqui está o coração dela. Guarde cuidadosamente até que eu volte do meu passeio. Sim, meu amo. Os saltimbancos que farão espetáculos dentro da rainha essa noite também estão aqui. Gostaria de vê-los, meu amo. Vocês são os vagabundos que, suponho, nos divertirão. Sim, Alteza. Se isso me agrave. Deus guarde você, Alteza. Alteza. Dificilmente vocês são o que eu chamaria de agradável. Obrigado. Obrigado, Alteza. O que é que vocês fazem? Esses senhores são mágicos, Alteza. São excelentes artistas. Esse aqui é o quarto. Ele canta e diverte, Alteza. É muito tarde para contratar outros. Estejam diante da rainha às oito horas da noite. Estamos visões de árvores, Alteza. Poderão comer na cozinha com os criados de árvores. Espero não ter que lhes dizer que evitem piadas. Sim, minha Cláudia. O mordomo real lhes dará roupas para o espetáculo. Espero que valham o dinheiro que eu estou pagando. Isto é tudo. Obrigado, Alteza. É muito bondoso, senhor. Feliz aniversário, Alteza. Vamos pagar. Olá. Estou aqui. Nós já voltamos. Fico satisfeita. Já estava ficando preocupada. Por quê? Viu alguém perto da casa? Não, ninguém. Eu senti falta de vocês. Ei, nem estou reconhecendo esta casa. Eu nunca vi tantas flores em mim, assim. Tudo é testado para o espetáculo desta noite? É claro que está. É, vai ser a grande noite. O Corneioga já está maluco conosco. Ah, eu gostaria de estar lá para ver vocês. Nós também. Podíamos fazer uma apresentação agora mesmo para a sua Alteza em atenção especial. Ah, então façam, por favor. Eu adoraria. Faremos imediatamente. Vamos lá, pessoal. Uma cadeira. 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 A cortina vai subir. Ah, maestro, por favor. Alteza. Senhoras e senhores espectadores, é um privilégio apresentar a vocês pessoalmente o único e mais renomado prestidigitador ilusionista por excelência. Quarto grande. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas permitam que eu corrija um lápis imperdoável da parte do maestro Loh. Eu sou o único excelente aqui. Eu sou o Quinto, o que lhe mede. Eu continuarei agora dizendo à sua Alteza exatamente o que ela está pensando. Quinto, você está se apresentando diante da realeza. Não vai querer perder a sua cadeira. Por que não? Você já perdeu a sua, não é? Agora chega, Quinto. Por favor, te dou a minha Alteza. Ele não está no seu normal. Como posso estar no meu normal quando você não está no seu normal? Pelo menos eu sei me comportar. Ah, eu vou dizer o que ele está pensando, Alteza. Ele acha que a senhora... Não, isso não. A menos que queira que este seja o seu último espetáculo. Puxa, mas você não deixou dizer nenhuma brincadeirinha para a sua Alteza? Definitivamente não. É, é. Eu posso cantar para ela? Assim eu não estarei fazendo nada demais. Ele pode cantar para a vossa Alteza? Eu adoraria que cantasse. Senhores, o acorde, por favor. Eu adoraria que cantar para a vossa Alteza? Porque eu sou amado. Todo mundo agora quer ser comediante. É isso que você chama de controlar seus modos. É roubando minhas oportunidades? Eu peço que me perdoe, quinto. Peço desculpas à princesa e não a mim. Perdoe-me, Alteza. Isso não acontecerá novamente. Eu vou cuidar disso. Toquem... Ciganos! Toquem, por favor, ciganos soltos. É um, é dois, é cá! Não me importa o que digam. Então, eu amo você, princesa. Eu te amo mesmo. Adeus. Adeus, querido quinto. Eu o amo também. Não se preocupe. É apenas um tempo para o dia de hoje. E agora, o solo de concertina pelo professor Joe Carex. Caralho! Traidor! Você será enforcado, afogado e esquartejado. Eu, majestade, mas o que foi que eu fiz? Franca de neve ainda está viva. Impossível. O espelho acaba de me dizer que o espelho nunca mente. Mas tem o coração dela como prova. Isso? Isso é o coração de um porco! Franca de neve ainda está viva! Oh, então nós dois fomos traídos. Guardas! Guardas! Prendam Roger, o caçador, e levem-o para a câmara de torturas imediatamente. Parei, eu não aguento mais. Parei. Então diga por que você não matou a dragadilha. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu lhe disse que fugisse para salvar a sua vida. Onde está ela agora? Eu não sei. Eu juro que não sei. E quantas vezes mais nos enganou? O que aconteceu com o príncipe que devia ter matado? Suponha, ou que o deixou escapar também? Não. Não. Ele foi salvo por três saltimbancos. O quê? Então ele ainda está vivo? Tem certeza, homem. Diga a verdade. Eu estou dizendo a verdade. Eu fiz o que me mandaram. Eu o vesti como um plebeu para que não o reconhecessem. E estava prestes a matá-lo e atirá-lo no rio. Quando então fui atacado por aqueles três saltimbancos. Que três saltimbancos? Que provas temos que eles resistiram mesmo? Nenhuma. Sim, meu senhor. Eles são os mesmos com quem falou esta manhã. Aqueles imbecis, você está maluco? Não. Eu juro. Eu juro. Pela memória de minha mãe, eu juro. Juro. Mas eles eram quatro. Aquele jovem. Eu achei que realmente ele tinha muita arrogância em seus modos para um plebeu. E ele e a princesa estão na idade própria. Majestade, por mais fantástico que possa parecer, acredito que o destino trouxe o príncipe encantado de volta às nossas mãos. Capitão. Procure por todo o país aqueles saltimbancos e não volte aqui sem aqueles quatro. Quanto a você, você, Conde Yoga, eu o responsabilizo pela fuga de Branca de Neve. Que ela seja encontrada antes que o dia termine ou fará companhia a seu amigo. Traidor. Acabarei com você pessoalmente. Aquela casa, eu acho que não era arrumada antes. Isso porque os sete anões são solteiros. Se alguém me tivesse dito ontem que eu estaria com você aqui hoje... Eu... eu estou feliz que esteja. Eu... Quinto não pensa em outra coisa, senão em você, desde que lhe entregou o seu coração. Queria realmente que ele seja tudo o que disse? Cada palavra. Ele é uma pessoa muito sentimental e Quinto se apaixonou pela primeira vez na vida. Pela primeira vez, de fato? A primeira e a única vez. Ainda bem que eu levei a sério, então. Eu esperava que não tivesse feito isso. Por que não? Por que você e ele pertencem a muitas diferenças? Se ao menos... Se ao menos... O quê? Se ao menos fosse uma plebeia, como ele. Mas eu sou. Só neste momento. Mas é a rainha e soberana de seu país. Nunca, nada poderá mudar isso. E Quinto... Nem mesmo sabe quem foram seu pai e sua mãe. Eu tenho certeza de que também eles o teriam amado. Não importa quem fosse. Eu direi a Quinto que você disse isso. Vai deixá-lo muito feliz. Eu não posso lhe dizer pessoalmente. Eu acho que seria melhor que não dissesse. Não é? Depressa, sim. Mas se você tivesse tido isso, eu sempre teria a resposta. Então diga. Ouça a foto. Eu disse isso, então, como eu digo agora. Eu amo você. Eu disse isso, então, e eu digo novamente. Eu disse isso, então, eu digo agora. E eu digo agora, e eu sempre vou. Eu digo agora. Amém. Quarto, onde é que você está? Ah, estamos esperando por você. É, estamos com o serviço parado por sua causa. Ah, desculpem, eu devo ter me perdido numa nuvem por aí. Eu levo esse filho. Vocês dois podem ficar passeando nessa nuvem por aí. É. Olhem, quem a cavalo são aqueles? Isto é, quem são aqueles a cavalo? Olhem. São os soldados da rainha. Depressa, vocês três, escondam a princesa. Vamos lá pra dentro? Não, não, não. Ali é o primeiro lugar que vão procurar. Mas você é maluco. Eu fico para despistá-los. É você quem está procurando, não a mim. Vamos, depressa. Vamos, vamos. Rápido. 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 Você aí. Pare. Pare em nome da rainha ou será morto. Em que posso ajudar, meu senhor? Você e seus três companheiros estão presos. Onde estão eles? Estamos presos porque nós não fizemos nada. Deve haver algum engano. O Conde Oga jamais comete engano. Ele descobriu que você é o pretendente ao trono de Bravúria. Ah, príncipe encantado. Pêndoro. Pêndoro. Por quê? Eu estou lisonjeado, senhor. Mas eu... Eu sou de nascimento humilde e isso nunca foi nenhum segredo. Diga isso às autoridades competentes. Levem-no para o palácio enquanto procuramos pelos outros. Vocês dois, procurem pela casa. Se oferecerem resistência, cortem a cabeça deles. Eu procurarei aqui fora. Não estou na casa, capitão. Não estou na carroça também. Devem ter descoberto que viemos e fugimos. Ontem, atrás deles. O que podemos fazer? Ela foi matá-lo como tentou me matar. Não se preocupe, Alteza. Não deixaremos que a rainha lhe faça nenhum mal. E como poderemos intervir? Acharemos uma foto. É melhor que ache logo, porque ela está perto de nós também. Primeiro temos que cuidar da princesa. Nós sabemos que você é um príncipe. Eu não sou o príncipe. Eu não passo de um saltimbanco, majestade. E meus amigos são inocentes. Esse homem os enganou. Eu não. Sei que são os homens que me atacaram. Saberemos a verdade dentro do emprego. Foi a alma seca do jovem príncipe encantado antes que ele desaparecesse? Foi sim, majestade. Eu sei que ele completou sete anos. Se ele é um misto desse tempo, você vai reconhecer ele? Sim, imediatamente, majestade. Ele tem um sinal de nascença em forma de meia lua. Bem aqui no ombro. Esse é o sinal. Ele é o príncipe. Oh, Alteza. Alteza. Acho que isso elimina todas as dúvidas, majestade. Levem-no para a prisão. Um verdadeiro rei. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Salve, salve. Comida para o príncipe. Vieram a cela errada. Esse homem vai ser executado. Mas de estômago vazio, você é pouco patriota. Eu não entendo nada desses aparatos. Ei, mas para que é um pedaço de pão tão grande para um homem só? É porque é a última refeição. Agora, se fosse para mim, eu começaria com ostras e vinho branco e... O que é essa mistura maluca? É um sanduíche surpresa. É. Para um homem que lhe comeu de todo. Mas o que está tentando fazer? Envenená-lo? O que é isso, envenená-lo? Essa é a melhor comida da cozinha da rainha. Ah. Ei, ei, tira a mão daí. Não é para você. Pensa, 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 pensa. Guarda-se, guarda-se. Ah, muito bom o trabalho. Depressa, venham comigo. Para trás, para trás, rápido. Vamos. Para trás. Vamos. Vamos. Quatro, onde está o Quatro? Por aqui, seu irmão. Quatro, onde está o Quatro? O que está acontecendo? O que significa essa invasão? Aqueles saltbancos tentaram resgatar o príncipe, mas eles nunca escaparão vivos. O príncipe? E ele escapou? Oh, não, 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 magistrate. Ele está morto como uma pedra. Morto? Sim, meu senhor. Eu ia batê-lo com a minha espada quando um dos meus arqueiros acertou uma flecha. Excelente trabalho. Eu recontestaria todos vocês. Agora, traga um brancor de neve e não se esqueçam. Quero que encontrem antes do anoitecer. Você está compreendendo bem, capitão? Sim, magistrate. É, ele estava distraindo eles para que a gente pudesse fugir. É melhor a gente voltar e verificar. Não. Temos que tirar brancos de neve antes deles. Vamos. Ei, isso aqui deve baixar. Ei, guardas! Vocês estão aqui, vilões? Não, vai! Nós estamos aqui sem paz. Guardas, detenham-nos! A minha espada! A minha espada mágica! O príncipe! Graças a Deus, seu coração ainda está batendo. Temos que escondê-lo. Aquele túnel nos levará para fora do castelo. Ajudem-me a carregá-lo. Vamos. Onde está o quadro? O que aconteceu? É a senhora que está em perigo, Alteza. Estamos com os soldados da Rainha Nascida. Eu vou pegar suas roupas para não desconfiar o que esteve aqui. Vem, Alteza. Mantenha-se bem escondida. E você entra também e fique escondido. E mantenha a safada fechada. Vamos embora. Vamos! Toma! Ei! Lá vão eles. Amigos, aí vem eles. Vamos, vamos! Vamos, cavalos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Mais depressa! Eles estão se aproximando. Vamos! Boa, cavalinho! Boa, cavalinho e permanece. Boa, cavalinho e permanece. E aí E aí E aí Eles não nos viram E é minha volta, vamos voltar E a entrada para o oceano E aí Voltem, voltem, fomos enganados Eles nos viram voltar, ainda estão à frente de nós Eles já estão muito perto? Estão na metade do caminho Mas se aproximam rapidamente Vamos, cavalinhos Vamos Calma, bicicleta Calma, bicicleta Calma Por que é que nós paramos aqui? Desatrelem aos cavalos daqui Faz o que eu digo, vamos nos livra a essa carroça Vamos. Ali, ali. Espera aí. Já soltou? Já. Está tudo pronto. Desculpe, companheiros. Cada um por si, hein? Vamos. Vamos. Vê algum sinal de vida? Depois de uma queda dessa, não há menor chance. Servimos fielmente à nossa rainha. Voltemos para nós. Nós estamos salvos agora? Não, Alteza. Não estará salva enquanto não sair desse país para sempre. E este é o melhor momento para isso. Vamos embora. Não vamos esperar o quarto. Por favor, Alteza. Estamos tentando fazer o que ele gostaria de tivesse feito. Não torne-se difícil. Eu não posso fugir enquanto ele continuar em perigo. Mas ele quer que se salve, não compreende isso? Nós morreremos por você. Ah, quer dizer, pela sua alfeja. Por favor, saia de nós. Não consigo muito, mas eu não posso ter a passão sem mais. É que... Escutem. Continuamos procurando. É, agora nós estamos pretos. O que vamos fazer? Gostaria de dizer Harley Cabal e nos encontrarmos no topo da montanha mais alta que há neste mundo. E onde estão? É, este bobão tinha que dizer a mais alta. Ora, é. Ah! Ah! Como anda então? E... Você nos trouxe para cá. Agora, tire-nos daqui, Il pagu어라. Essa espada. Onde você conseguiste? É uma lembrança do Conde Yoga. Aciam e ó Eve? Então deve ser a espada do poder. O que é? Uma espada magองica do poder. Quem a tiver em suas mãos e desejar, terá o seu desejo de 치가- AARON accordingly atingida. Não diga! Agora é minha, eu sou o herói, eu salvei a todos nós Podem beijar meus pés Eu vou lhe dar um soco no nariz se não desejar que a gente saia daqui Mantenha distância, plebeu, eu sou poderoso Oh, poderosa espada, desejo que estejamos em uma casa aquecida por uma lareira flamejante Nunca me senti tão aquecido, poxa Eu sou um gênio, eu sou um gênio, não há nada que não possa fazer Então, por favor, Connie, desejo que Quarto esteja aqui também Eu receio que não possa fazer isso, Alteza Mas por que não? Eu pensei que fossem amigos dele É, somos, mas... Mô, conte a ela É, até não existe Quarto, não gostaria que desejássemos que ele estivesse aqui Mas é claro que desejaria Não adianta o tempo, não podemos continuar mentindo Nem mesmo para facilitar as coisas, um pouco para a senhora Conte-me todas estas, por favor Nenhum de nós jamais tornará ver o quarto A rainha o matou Devemos ir atrás dela? Não, o que nós podemos fazer? Ela quer ficar sozinha Não, não é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?